Os gatos da Gabi sempre se divertem muito juntos na neve. Eles adoram brincar na neve, construir glues e pegar flocos de neve. Você já pegou um floco de neve e pensou... A neve tem gosto de... De água. A neve é feita de água... E o gelo também. Hoje vamos dar uma pequena aula de ciência da neve para você. Vamos cantar a seriata. Quando tá frio, a água vira gelo. Sólida, ela não vira de gelo. E pra voltar, é só aquecer. A água esquenta e vai derreter. E antes que ela vire neve, é vapor super leve. O ar geladinho aqui soprou em flocos e esse vapor virou! Uau! Você pode fazer tantas coisas diferentes com a água só mudando sua temperatura. Se você congelar a água, ela se transforma em gelo. As coisas que a seriata mais gosta de fazer com o gelo são as culturas de gelo. Uhul! Hora do castelo de gelo! Ops! Ah, não! Por que não consigo juntar os cubos de gelo? Aposto que a seriata tem uma solução inteligente para isso. Pode apostar que eu sei! Só precisamos de um pouco de... Ciência da Neve! Bom, Ciência da Neve e uma pitada de sal! Isso mesmo! O sal derrete o gelo! Se você jogar um pouco de sal no gelo, ele vai derreter. Em seguida, empilhe os cubos de gelo e quando a água entre eles esfriar novamente, eles vão todos congelar. Funcionou! Estão grudadinhos! Salgar, empilhar, congelar! Uou! Que demais! E lá vamos nós! Salgar, empilhar, congelar! Salgar, empilhar, congelar! Salgar, empilhar, congelar! Salgar, empilhar, congelar! Essa não é a única vez que o truque do sal salvou o dia! Você se lembra quando o Pit e o Gatuno ficaram presos dentro do iglu deles? Sal! Vocês estão tentando nos tirar do iglu ou temperar batata frita! Confim nós, Gatuno! Vai dar certo! Tá funcionando! Estamos livres! Estamos livres! Oh, cheno glorioso! Uau, que gelado! Acho que é hora de nos aquecermos e deixar um pouco de ciência da neve para uma próxima vez! Não deixe de assistir a Casa Mágica da Gabi agora disponível na Netflix!